Epa! O GG de piscina, neném! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Já! Epa! 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 Criançada! Regra de conduta Quando a gente está fazendo tratamento Limpando a piscina Crianças não podem entrar, tá bom? Só depois Passar o efeito dos produtos Daqui a 24 horas Ou seja, piscina Só amanhã Opa! Hoje nós vamos para a piscina No outro dia a gente não pode Ontem Entra, Caio O homem ainda está limpando a piscina Eu vou perguntar a ele se a gente pode Entrar A gente pode entrar na piscina já? Hoje pode Porque eu já passei todos os produtos E já limpei a piscina Hoje pode, tá certo? Pode entrar Epa! 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 Vocês já tomaram banho antes Uma chuveirada antes de entrar na piscina Porque senão vocês vão sujar a piscina Que eu acabei de limpar, hein? Vão lá Tome o banho E voltem Epa! 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 A piscina está limpa Vocês já tomaram a piscina? Vocês já tomaram a chuveirada? Agora claro Que vocês não podem entrar na piscina Vocês não passaram nem protetor solar Vão ficar todos queimados Eu já vi várias crianças aqui Pegarem insolação Então vão lá pedir a mãe de vocês Pra passar o protetor solar Depois vocês voltam aqui A gente não vai poder entrar nunca A piscina Sabe quando assim o moço pode é metido mesmo? O que foi, meu amor? Que cara é essa? É porque o moço da piscina só disse que a gente pode entrar com protetor solar Ele está mais que certo, né? Criança não pode entrar, ficar pegando o sol sem usar o protetor solar, né filho? Senão vai ficar todo queimado Então ó Vamos passar o protetor Ei rapazinho Volte aqui Vamos passar o protetor Aqui, agora eu vou pegar o Caio Foi? O senhor está certíssimo, viu senhor? Não pode deixar criança nenhuma entrar sem passar o protetor solar Agora o Caio vai passar, né Caio? Senão vai ficar queimado o neném Agora eu quero ver o que a moço vai inventar Agora a moço não tem medo do que inventar não Piscina limpa, check Chuveirada, check Você já limpa a piscina e nós já passamos o protetor solar Mas falta uma coisa ainda, né? O que? Boia Crianças pequenas não podem ficar na piscina sem uma boia Então vão providenciar a boia e depois vocês voltam aqui Vem aqui Vai lá, criancinha Vai lá atrás da boia com a sua mãe Vamos lá Agora a gente vai poder entrar na piscina Por quê? Piscina limpa, check Agora Protetor solar, check Boia, check 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 Oi, moço Oi, garotinho O que é que vocês querem aqui? Nós já colocamos a boia Vocês já limpa a piscina Já tomamos a chuveirada E já colocamos o protetor solar E colocaram a boia Muito bem Parabéns, vocês estão de parabéns Mas Falta uma coisinha ainda Crianças pequenas só podem entrar na piscina acompanhados de um responsável O senhor é responsável Eu sou responsável pela piscina, não pelas crianças Então vai chamar sua mãe ou seu pai lá agora para ficar com você na piscina Vão, 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 vão Voltem, 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 vai, 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 vai O que foi agora, hein, crianças? Por que vocês não estão na piscina? O moço não deixou a gente entrar Porque precisamos de responsável Ah, ele está certíssimo Esse moço da piscina é muito responsável mesmo, viu Porque criança não pode ficar sozinha na piscina, né Tem que ter um responsável olhando, né Então vamos lá Vamos lá, que eu vou com vocês E eu vou ficar lá olhando vocês, tá bom? Tá bom Então vamos Oi, moço Olá, senhora, bom dia Bom dia Eu estou aqui para agradecer o senhor pela sua responsabilidade, tá? Imagina, senhora, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho Pronto, agora as crianças podem entrar na piscina porque eu estou aqui olhando elas Claro que não, senhora Oxe, por que, meu senhor? Eu já estou aqui, eu sou responsável, eu sou mãe deles Mas eles não vão poder entrar na piscina sim, senhora O que que falta agora? Porque eles estão com brinquedos que não são apropriados de piscina Olha o que que fizeram aqui, ó Eu já estou tentando tirar aqueles brinquedos que algumas crianças entraram aqui sem eu ver E eu estou tentando tirar o brinquedo aqui Olha só, senhora Deixa eu mostrar para a senhora, para a senhora me entender As crianças saem da piscina e deixam cheias de brinquedos Então, com essa bolinha aí, ó O dedinho Não entra na piscina Regra de conduta Somente brinquedos de piscina Tudo bem, meu senhor, tudo bem Vou deixar a bola aqui E agora, eles podem entrar? Claro Que sim, podem entrar Se divirtam bastante, criançada Toma 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 humor Tchau Mentira Eita Qu ovine Mel